A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para a sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, àqueles que acreditaram no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós.